O que é 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 o em nosso país, além de cobrar às nossas autoridades medida para coibir essa epidemia que tanto assola a sociedade. Isso não será difícil, diferente, agora com o meu segundo mandato como deputada federal. Continuarei empenhando para que tenhamos leis mais duras para coibir os crimes hediondos e contra a vida. É inadmissível o que aconteceu. O recente caso envolvido, o assassinato da Guarda Civil Metropolitana Ana Paola Teixeira, na frente do filho, na zona leste de São Paulo. É uma mostra da barbárie que vemos no dia a dia. A ironia é que quem deveria estar nos protegendo acaba também sendo vítima, quanto mais, da violência. Precisamos dar um basta nisso. Caso contrário, continuaremos perdendo e muito feio essa batalha para a criminalidade e a impunidade. Minhas senhoras e meus senhores, levantamento da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo Mostra que, em 2014, foi o ano que houve o mais registro de roubos. Até dezembro, no ano passado, foram 309 ocorrências. Comparado ao 2013, o aumento do número de roubos foi de 20,6%. O índice de homicídio na adolescência aponta que mais de 42 mil jovens entre 12 e 18 anos correm risco de serem assassinados nos municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes. O estudo indica que, para cada grupo de mil pessoas com 12 anos completos, 3,3 devem morrer antes de chegar aos 19 anos. Até quando iremos continuar nos escondendo atrás das estatísticas, que só comprova que o Brasil está refém da violência e da impunidade? Chega que o ano legislativo que se inicia sirva para que possamos dar resposta à sociedade. Não aguentamos mais. Muito obrigada. Muito obrigado, nobre deputada. Concedo a palavra ao próximo orador inscrito pelo PT de Minas Gerais.